Eu comentava com a senhora e com o senhor de um acidente automobilístico e o comandante vai me ajudar com imagens enchendo a tela, com imagens produzidas pelo esse craque que é o Mr. Fran. Confira em quem foi o repórter cinematográfico, foi o Michael Xavier. Olha o carro como ficou. Olha o carro, volta lá com o comandante. Desculpa, sacola, casaca, tira. E não retagar. Meu Deus. Infelizinho, abor. Menino, olha o carro. Cara do céu, meu Deus. Eu externo aqui respeito aos familiares, aos colegas, porque nós não temos uma outra maneira de fazer enfrentamento que não seja mostrando a realidade. Infelizmente, um garoto, ao que consta, morreu. E eu aqui não vou fazer comentário me comportando como perito de trânsito, porque mesmo se estava em alta velocidade e teria contribuído, não vai ser a minha fala que vai mudar absolutamente nada do que aconteceu. Isso é real, pô. Mas o trabalho da polícia, dos peritos, é quem vai investigar. Porém, o garoto morreu, o que eu queria? Ali ele ficou preso. Meu pai do céu. Meu Deus do céu, que cena, pô. No banco de trás, haviam outros dois garotos. Confirma o Mr. Fran? Eu vou chamar essa matéria agora e eu gostaria que o Mr. Fran voltasse no final dela para ele atualizar. Porque o garoto que estava dirigindo o carro morreu na hora, tamanha a força do impacto. Pode encher a tela. Essas imagens que o Mike Xavier faz, acabam nos dando uma realidade, inclusive, das condições da pista e tudo. Olha aí, Caio. Olha o poste, Caio. Olha o poste. Volta, 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 volta. Olha o poste, como é que ficou. Caraca, abraçou o poste, pô. Estaria em alta velocidade. Eu estou dizendo as informações que circulam. Você que é familiar e amigo vai dizer, ô, pô, que injustiça. Meu irmão, são as informações que circulam, sim. Eu vou chamar a matéria e acione também o Arthur Garcia, aciona também a TV Cidade Verde, Tangará da Serra, que eu quero começar o giro hoje, indo para Tangará primeiro. Comandante, vem neles. Pop região do Altos do Parque, em Cuiabá. Grande Cochipó, Avenida D. Infelizmente, gravíssimo acidente. Um óbito. Outras pessoas acabaram sendo encaminhadas para o hospital em estado gravíssimo pela equipe médica do SAMU. Duas ambulâncias, uma avançada e uma básica. Alfa 3 está aqui, ó. Infelizmente, foi constatado o óbito. A ambulância básica encaminhou as vítimas para o HMC. Dentro do veículo, Pop, um jovem que infelizmente não resistiu e acabou vindo a óbito. Olha como ficou o veículo, completamente destruído. O poste também está destruído, apenas suspenso pelos ferros. A equipe do Corpo de Bombeiros analisando agora para tentar entender como vai remover este veículo e, sendo assim, tirar o corpo que está no interior do carro, Pop. Vários curiosos, familiares já aqui no local e a nossa equipe acompanhando aqui na Avenida D, no Altos do Parque. Agora já são 14 horas e 38 minutos, tarde de domingo, com uma triste notícia, aonde, infelizmente, mais uma família chora. Um grave acidente e a nossa equipe registra nas imagens do Michael Xavier. Pop, a nossa equipe continua aqui na Avenida D. Você observa a equipe da Nergis, a Politec e também a Deletran já está aqui no local. Começa o trabalho de perícia para tentar entender a cinemática deste acidente. A Larissa é moradora aqui, Pop. É uma jovem, 19 anos, vai explicar para a gente sobre esta situação e, principalmente, vai falar sobre os quebra-molas. Larissa, vocês já estão pedindo há meses e, infelizmente, vários acidentes por causa que não tem o quebra-molas, né? Não é a primeira vez que isso acontece aqui no bairro. Já morreu uma criança ali nessa rua, que é muito perigoso. Aí eles passam com uma alta velocidade e nós já estamos cansados disso. E é todo dia, frequente, alta velocidade, aí o pessoal não respeita as mães com criança e, infelizmente, hoje mais uma pessoa acabou morrendo, né? Exatamente. Nós já estamos cansados disso, nós estamos pedindo há meses. Quebra-molas é uma grande avenida e eles não têm lasca mesmo, quem estiver na rua. Está aí, Pop. A Larissa falando sobre quebra-molas, infelizmente, precisa de um redutor de velocidade. Nós vamos acompanhar. Obrigado, Larissa. Nós vamos até próximo ao veículo. Você observa as viaturas aqui, já da Segurança Pública, Politec, como também a Deletran deste lado e a equipe da Energiza. Agora eles vão segurar o poste ali, fazer todo o trabalho deles, para que o veículo venha a ser desvirado e, sendo assim, o corpo que está dentro do jovem de 19 anos. O primeiro nome do jovem é Wesley. E, Pop, como nós falamos anteriormente, algumas pessoas estão falando da alta velocidade. Falaram que ele acabou desviando de uma pedra, um buraco, perdeu o controle e acabou capotando aqui. Outras pessoas falaram tirando racha. Mas são informações, informações que o pessoal fala. Não foi comprovado nenhuma das duas informações. E agora cabe à equipe da Deletran e da Politec para tentar entender a cinemática e como o acidente aconteceu. Pop, a nossa equipe continua aqui no local, Pop. Aqui, ó, foi onde o veículo deu uma freada brusca e acabou perdendo o controle. Segundo informações de populares, Pop, no interior do veículo, três jovens. Um de 19 anos, que estava no volante e, infelizmente, acabou morrendo. Um no banco da frente do passageiro, menor de idade. E atrás, também outro menor de idade. Os três irmãos, Pop. Segundo a informação de várias pessoas que estão aqui, eles estavam tirando racha com outros amigos que estavam em outro veículo. Várias pessoas que estão aqui no local estão informando que viram os veículos passando. E, neste momento, você observa, próximo à ambulância do SAMU, uma parente chega agora no local, Pop. E, infelizmente, acaba constatando que uma das vítimas está no interior do carro, sem vida. Aqui está a marca que o veículo veio passando. Perdendo o controle e capotando ali na frente. O corpo agora vai ser colocado no interior do Rabecão. E você acompanha, nas imagens do Michael Xavier, este gravíssimo acidente, onde o jovem acabou não resistindo e vindo à óbita. A nossa equipe vai acompanhar até a urna ser colocada no Rabecão. Pop, infelizmente, o corpo do jovem foi colocado no interior do Rabecão e a nossa equipe termina aqui. Mais um grave acidente. As imagens e apoio técnico Michael Xavier, Francia Momeida, para o programa do Pop. É, hoje não está legal, não, a abertura do programa aí. Não está legal porque, quando a gente abre o programa e mostra bandido que escolheu ser bandido, fazendo enfrentamento com a polícia, que leve a pior sempre. Mas eu estou a 30 minutos da abertura do programa, eu abri o programa mostrando dois irmãos que morreram afogados, trabalhando na pescaria e o pai, o seu Norberto, havia perdido um filho. Havia não, perdeu um filho. Há 30 dias, 30 dias depois, perde outros dois filhos. Imagina. Pancada. Pancadíssima. Primeira matéria, nós mostramos o sofrimento de um pai que perdeu três filhos. O primeiro, há 30 dias atrás, e os seus dois, agora, na pescaria. Estou mostrando a matéria de um garoto, se estaria correndo, se estaria disputando o racha, que sirva de alerta. E eu não estou afirmando, tá, família, para aumentar ainda mais o sofrimento de vocês. Porque, infelizmente, o garoto veio a falecer. A minha opinião é diferente porque eu não estava no local. Mas eu abro a possibilidade do telespectador interagir, até porque alguém pode estar e morar na avenida, na rua, onde o rapaz estaria transitando. Alguém quer falar? Pop, eu tenho aqui um áudio, inclusive, de alguém que acompanhou e traz informações sobre o estado, que os dois estavam no carro. Alguém que viu os carros passando, né? É, e também acompanhou, também, todo o procedimento para ir ao hospital. Aquelas duas pessoas estavam no carro também, os irmãos. Por favor, por favor. Bom dia, Pop. Eu. Meu nome é Gabriele. Sou próxima à família que ontem teve um acidente ali no bairro residencial Alto do Parque, né? Algumas informações que passaram, que os meninos que sobreviveram tinham sofrido ferimento grave. Graças a Deus, não aconteceram nada. Eles foram encaminhados ao HMC. Eles estão bem, estão fora de perigo. Um dos irmãos, inclusive, que estava na frente, não teve nenhum ferimento. Graças a Deus. O outro, de 10 anos, teve apenas uma fratura na cradícula. 10 anos, Luiz? E apesar da fatalidade com o irmão mais velho, os dois estão bem, graças a Deus. Amém. Amém.